Gravando. Pauta aí. Ah, como é que ele chega? Vocês vão sair de lá, eu vou correr. Lá da porta lá, eu vou pegar o T por vocês. O T de frente, o T de frente. O que a gente vai fazer, vai voltar umas duas, três vezes. Vai falar do T também? Porque eu vou pegar só dois passos também.